Música Valeu, boy! 20 estados do Brasil participam da vaquejada de Tangará. Conheça o sanfoneiro que promoveu o último show de Luiz Gonzaga. E o vaqueiro Jacu se mete com força no meio da vaquerama. Já começou a grande festa no Pocino Park Center em Mossoró. Dupla de Surubim conquista o primeiro lugar na categoria Amador. Na intermediária, quem venceu foi uma dupla de Fortaleza. E Nilo Neto e Alex Mossoró arrastam a maior premiação de Tangará. Veja ainda o Canadama Notícia e quem caiu na TV Cambão. Valeu, boy! Em abril de 91, o Valeu Boi começou. Um canal para o vaqueiro, o peão, o aboiador. Não havia uma TV cobrindo a festa de gado. A cultura nordestina, curral, cavalo, roçado. O esporte da vaquejada ganhou brilho, ganhou fama. Muitos patrocinadores na roupa da vaquerama. E agora, na flor da idade, se segure, meu compadre, que vem com força o programa. O primeiro programa foi na cidade de São Bento da Paraíba. Foi para lá que uma equipe formada por excelentes profissionais viajou, cavalgando num terreno desconhecido. Um projeto novo e ousado. Um estilo diferente que virou sucesso e líder de audiência. Por volta de uma hora da manhã, passávamos por uma cidade que estava toda iluminada. e eu perguntei ao motorista, que era novo, de Seu Inácio, lá de Marizal, o que era aquilo. Se é uma vaquejada, você não conhece? Eu falei assim, não, não conheço. E fiquei impressionado com a quantidade de gente que movimentava aquela festa. Se novo, você acha que dá para fazer um programa de vaquejada? E ele ficou tão empolgado, a reação dele foi tão... Ele largou a mão do volante e falou, lógico que dá, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu fazia um programa na TV Cabuji chamado Cabuji Verão. E tínhamos acabado de gravar e passava o Edivan, que era nosso colega na TV Cabuji, repórter rural dessa área. E achei que ele dava certo para fazer o Valeu Boi. E perguntei para ele assim, Edivan, você topa fazer? E ele na mesma hora, sem querer saber qual era o programa, disse assim, eu topo. Piúba, o que é que tu está fazendo? Sentamos, Edivan Martins, Thaísa Galvão, Eugênio e eu, e ficamos tentando pensar de que maneira nós solucionaríamos esse problema de não ter a cidade. E daí veio o Zé Piúba. E fez tanto sucesso Piúba que Piúba não pôde nunca mais deixar de aparecer. As pessoas cobravam sempre, cadê Piúba, onde está Piúba, cadê Piúba, não vem Piúba e tal. Foi um sucesso tremendo em cima de um acidente. A descontração, o espaço aberto para poetas populares, cantadores, aboiadores, ambulantes que ganham a vida nas festas de gado, a beleza das cidades e os quadros que nasciam trazendo humor e irreverência, contribuíram para conquistar a grande simpatia do telespectador. O Valeu Boi Antigo eu só me lembro das coisas boas, que era muito bom, era muito organizado. Espero que esse que vocês estão voltando a fazer seja organizado igual o antigo. Esse programa se prolonga durante muitos e muitos tempos. Das maiores festas do Nordeste, até os bolões e corridas simples de vaqueiro, contaram com a presença e a cobertura do Valeu Boi. Em 21 anos, uma trajetória de sucesso e resgate da mais tradicional festa do interior do Nordeste, cantada por grandes nomes da música popular brasileira. Amanhece na luz da campina, anoitece no meu coração, Tanta terra, cabe nessa rima, só não cabe minha solidão. Maninha, meu amor, onde é que eu vou, qual o caminho? Tangará é terra boa, é terra do bom pastel, de uma caninha com mel, de ouvir modinha no disco, de cavalo fazer cisco, mas de brincar com respeito. Faça o serviço direito, que aqui é a terra do bispo. Dom Jaime é de Tangará, filho ilustre dessa terra, é homem do pé da serra, do altar, do meio da feira. Devoto da padroeira, é pastor do chique-chique. Esse aí merece um clique, merece estar na cadeira. Antes era só riacho, depois passou a crescer, subir e desenvolver até a estrada chegar e a pia usada acampar, trazendo um salto danado. Por isso foi batizado o nome de Tangará. Hoje à noite tem muita loira bonita aqui na casa do Matuto, eu não tenho? Mas toda loira bonita tem um marido ciumento. Eu que não sou besta, que é distância, mulher casada e mais do cão. Rapaz lá, Satanás! É por isso que eu vou cantar, é para a morena, viu? Nos braços de uma morena é quase por um belo dia. E ainda me lembro meu cenário de amor. Um lampião aceso, guarda-roupa, estancararar. Um titinho amassado debaixo de um batom, um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede comidão da balançada. Do cantinho da cama, o rádio a meio, o volume, o cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alfóis de caçador. Intentação, minha morena me beijando feita-feira, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando o meu cenário de amor. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alfóis de caçador. Intentação, minha morena me beijando feita-feira, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando o meu cenário de amor. No Teodorico Bezerra, vamos apiar os cavalos, tomar uma de aguardente, se preparar para o embalo. A festa aqui vai cruar, e o Valeu Boi vai filmar até a mão fazer carro. O parque é uma homenagem ao major Teodorico Bezerra, homem que viveu intensamente a política e as vaquejadas. Na fazenda do Irapuru, está parte de suas relíquias e lembranças, e foi para o nosso programa que ele concedeu sua última entrevista. Fui deputado federal muito, usando umas seis vezes. Deputado estadual também, não trabalhei desse ano. Foi prefeito. E agora na posse eu vou ficar candidato novo. É candidato novo? É, vou ter um vício. A vaquejada de Tangará é uma das maiores do Brasil. Este ano, representações de 20 estados vieram para a festa, que já virou tradição. O primeiro Valeu Boi foi em São Bento da Paraíba, em 1991. Naquela época, já tinha um vaqueiro, e um organizador de vaquejada, que acompanhou toda essa trajetória. Antes mesmo do Valeu Boi, é pomba. Pomba, você lembra lá da vaquejada de São Bento da Paraíba, quando a gente fez o primeiro Valeu Boi? Ah, com certeza. A gente estava tudo começando, a história da vaquejada era muito difícil, os tempos passaram, mudaram muito, né, naquele tempo. Inclusive, o organizador da vaquejada já se foi, o nosso amigo, querido TT. TT. O bigodão, que a gente fazia, era sempre uma festa muito bonita, era festa na cidade da rede. Você se lembra e recorda que a nossa propaganda que marcou a história realmente do programa do Valeu Boi era feita por você e Zélezinho no jumento. Ficou uns 20, 30 matutos na beira da cerca assistindo a gente gravar. E Zélezinho ficou meio invocado com os matutos porque ele foi gravar e na primeira vez ele errou. Aí ficou a disputa, Rio Grande do Norte com o Paraíba e os matutos mangando de Zélezinho. Aí ele disse, então vamos fazer uma coisa improvisada, liga a câmera e vamos deixar a câmera solta. Aí foi quando ele disse, a gente começou a conversar, eu dizia uma coisa, ele dizia a outra, aí ele disse, e eu só vou para a roca errada de tomba com tutano. Aí eu respondi, e eu mastigo. Aí ele disse, isso aí não tem jeito para você não. Cavalo corre na pista, outro dorme na cadeira. Esse vende a ligeira, o dançador quer beijinho. Sai daí, espírito rinho. Puxa o fole e sanfoneiro. Vamos molhar o terreiro, começa pegando em mim. Os caminhões de vaqueiro se espalham por todo lado. É aqui nesse quadrado que se encontra uma quentinha. Dá um óleo na branquinha, e sombra para os cavalos, mas quem quer cantar de galo, o caminhão não é rinho. A festa é da família, a meninada passeia, de cavalo ou na areia, no colo ou no mocoquinho. Os pais com muito carinho, filhos felizes, contentes, de todo canto vem gente, para brincar e se alegrar, para cantar e para rimar, com o índio do repente. O programa Valeu Boi, eu lhe falo há um distante, ele é considerado, ele vem lá na Band, o canal é do povo, você pode assistir, a gente vai divertir, este canal é decente, canal de boa gente, é canal de boa cultura, é quem desavaquejada, em todos os meus lugares, e na nossa região, até em outros países, vou cá falar a língua disso, aqui eu quero lembrar, parabéns para este canal, tira em primeiro lugar. No esporte da vaquejada, o palco fica na pista, o povo não tira a vista, do vaqueiro e do alazão, aguarda a comissão, anunciar quem ganhou, quando sai o vencedor, é palmas para o campeão. O parque ganha as cores, das barracas, do brinquedo, menino chora de medo, quando vê o lobo mau, engolindo o chapéuzinho, meu filho, espera um pouquinho, senão tu vai passar mal. Parece que a calça jeans, está saindo de fininho, dando lugar para o shortinho, curtinho e arrochado, mas olhe com bem cuidado, veja o que já sucedeu. Só de uma olhada que deu, o rei ficou arriado. Eu nunca entrei no rabo da gata, será que meus companheiros aí entraram? Vamos perguntar para eles, vem comigo aqui, opa, camarada, tudo bem? Tudo de óleo. Como é teu nome? Gustavo. Gustavo, tu é vaqueiro mesmo? Sou. Eu também sou vaqueiro de verdade, segura na luva. Ei, tu já entrou no rabo da gata? Não. Nunca entrou não? Não, não. Tu é vaqueiro mesmo, não entra não? Entra não. Tu é vaqueiro também? Sou. Vaqueiro dos bons, que nem eu? Sim. Tu já entrou no rabo da gata? Não. É um prazer imenso estar aqui, porque um amigo, locutor de marra, você é vaqueiro também de verdade? Não, sou locutor. Mas aí, se você tentar alguma vez, você entra no rabo da gata ou não? Rapaz, como é que é esse rabo? Depende da gata e do rabo, Depende do tamanho do rabo da gata. Eu queria achar uma gata para entrar no rabo dela. Como é teu nome? Meu nome é Roberto Carlos. Roberto Carlos, mas tu canta ou não? Tudo. Você já entrou no rabo da gata ou não? Já é o final já, né? É, já é o final. Geramo, tu é vaqueiro mesmo? Não. Como é teu nome? Sou Yuri. Yuri? Yuri. Isso não é nome japonês, não? É. Tu já pegou no rabo da gata, não? Peguei no rabo da gata, peguei nas pernas, peguei bem em meio da gata. Peguei a gata toda. Rapaz, tu já é daqueles caras, daqueles vaqueiros, que já pegou no rabo da gata? Oi? Nós estamos atrás de pegar, né? Vizinho vaqueiro também? Rapaz, vaqueiro não, mas pai de vaqueiro. E você sabe se o seu filho, já o vaqueiro, já pegou no rabo da gata ou não? Ele pega até no do gato, quanto mais da gata. Diego, tu já, já correu atrás do rabo da gata? Do rabo da gata ainda não, eu já já. Mas já, já entrou no rabo da gata? Já estou dentro, pegadinho nela. Tudo bem, né? Tudo bem. Como é seu nome? É. Vou até cruzar as pernas aqui. Como é seu nome? Luizinho. Luizinho. Mas aí, no vaqueiro não vai não? Não, tem que conquistar. Ó o barco. Como é que eu faço para conquistar esse coração? Para ir para o rabo, não tem que ir pelo coração primeiro? Ou o rabo é assim, para todo mundo? O rabo é para todo mundo. Então é uma rabada já. Eu sou o cara, né? Vou ficar aqui. Então vai encerrar por aqui, porque vou ter que correr uma vaquejada agora, vixe. Vou lá dar uma aquecidinha aqui, ó. Porque eu sou vaqueiro de verdade, viu? Valeu, meu filho, vai. Se não segurar na cela, é o boi que bota no chão. E vaqueiro que cochila, leva a queda e supetão. Tem toro que não alisa, faz nego sujar a camisa e correr para o caminhão. Levanta, levanta que lá vem boi. O ocultor faz a chamada da dupla, lá na frente o juiz diz se valeu, pela inscrição se confere quem bateu e o curral organiza a boiada. Os vaqueiros esperam a chamada e na faixa furão derrama o carro. No Alpendre, uma prosa com babau sobre música, sanfona e vaquejada. Tô vendo um toque da sanfona me chamar. E pelo que tô ouvindo é um toque de tradição, com estilo de Gonzaga, o rei do baião. Ah, pão, eu sabia que era o Roberto de Acordeon que tava aqui puxando essa sanfoninha dengosa. Isso aí. Que prazer, Roberto, tê-lo aqui, viu? Igual, Edivão. Se prepare que agora nós vamos botar sem coar, viu? Não, eu tinha comigo mesmo. Que história é essa de veneno de cobra? Eu, depois de velho, não pode ser coado pra essa turma não, mas eu mandei o veneno da cobra pra eles. Como foi? É, é mais ou menos assim. Mostra aí o gás de Roberto da Acordeon. Eu sei que você gosta muito de café, viu? Esse café aqui tá coado. Agora eu quero saber que história é essa de café queimado. Você for fazer um café queimou o café? Você sabe que o café torrado já é bom, né? E o café queimado ainda é melhor. Toma isso aqui pra ver se tá queimado ou se tá torrado. Rapaz, é... Rapaz, tá primeiro. Tá queimando até a língua, mas é a primeira, né? Então é mais ou menos assim, ó. E essa sanfona já foi pra França, já representou o nosso estado e vários países. Não, ela veio de lá. É, veio de lá. Mas você se apresentou lá também, na França, na Suíça, e vários países. Itália, Itália, França, Suíça e Alemanha. Você veio de Luiz Gonzaga, conviveu com ele. Convivei, convivei. Aprendeu com ele. Luiz Gonzaga, todo mundo sabe, inclusive no Natal, o último show da vida dele foi num forró que eu tinha ali na estrada de Ponta Negra chamado do Sanfoneiro. Caiu um negócio aqui, eu não sei o que foi. É verdade que você estava fazendo um show e sua chapa caiu? É, eu cantava o Frei Damião e quando eu... Frei Damião, levou o Frei Damião. Eu sou o Sanfoneiro, estou pedindo sua bênção. É de Valdumartim que está pedindo sua bênção. Aí quando eu fiz assim, aí a chapa caiu lá. E aí? Aí a turma disse, para aí, para aí, que a boca do Sanfoneiro caiu aqui. Aí foram procurar a boca do Sanfoneiro, aí quando acharam, aí eu... passou o pé assim, passei na casa, e minha mulher, não lavar mesmo, de coisa nenhuma, rapaz, eu posso parar o show para ir lavar uma chapa. E até hoje ficou na história. Uma vaquejada também tem um popó, viu? Dá murro e derruba gente e nocauteia. Como é que vai ser a vaquejada de Mossoró, popó? 150 mil em prêmio, prêmio para amador, prêmio para profissional. Quem quiser sair daqui e ir direto para lá está tudo pronto já, esperando os amigos vaqueiros. Lá as bandas vai ser Garoto Safado, Luan Santana, Solteirões, Forró dos Plês, Toca do Vale e muito mais. E... Boiara só no Vila e a gente está lá de braços abertos para esperar todo mundo. Esse animal teve um acidente na pista, caiu e fraturou a bacia. E o toque retal é feito para um diagnóstico mais preciso. A gente pode ver uma suspeita externa aqui no exame clínico, mas suspeitou. Depois, com o toque, a gente consegue o acesso da bacia e ver onde está a fratura localizada. Principalmente a fêmea, ela tem, às vezes, uma diminuição do cálcio mais do que nos cavalos. Então acontece mais esse tipo de fratura em fêmeas. Então essa égua aqui, ela precisa ser bem repousada, um tratamento em um ambiente fechado para não se envolver para poder haver uma cicatrização desse osso. Mas que o animal ainda tem recuperação, tem sucesso depois no tratamento bem feito. São 252 mil reais em prêmios. A vaquerama está lambendo a rapadura. O locutor já vai chamar a primeira dupla. Segura aí o tangará que agora tu vai ver o que é cavalo corredor. 950 senhas correram no Parque Teodorico Bezerra em Tangará. Nas categorias Amador, Intermediária e Profissional. Na categoria Amador, 50 duplas botam os bois na primeira rodada. Na segunda, 18 se classificam para a terceira e apenas 6 fazem o boi. Termina com duas duplas. O prêmio fica para João Galdino e Zé Múcio do Parque J. Galdino de Surubim, Pernambuco. O segundo lugar fica com a dupla de Assu, Bruno e Edson. O terceiro com Mazinho Bozó e a de Jailson Paiva de Jabuatão, Pernambuco. A dupla de Macaíba, William Galvão e César Fernandes ocupa a quarta colocação e em quinto lugar Marcelo Júnior e Matheus Cunha Lima de Nova Cruz. Começa agora a disputa da categoria intermediária. 46 senhas batem na categoria. Foram quatro rodadas. Terminam cinco duplas na pista e o resultado fica assim. Primeiro lugar vai para Fortaleza, Alex Araújo e Gêneson Borges. Segundo, fica para Véio de Edson e Verdinho de Santa Cruz do Capibaribe. O terceiro é da dupla de Campestre, Júnior Pinhão e Júnior Leão. O quarto, Alexandre Suassuna e Raulzinho de Calcaia, Ceará. E o quinto lugar vai para as Alagoas, Mi Xavier e Rogério Lima. Agora é a vez da disputa principal dos profissionais. 49 senhas batem, 23 fazem os bois na primeira rodada, 11 na segunda e no final ficam quatro disputando a maior premiação da festa. O grande vencedor é da cidade de Mossoró, Nilo Neto e Alex. O segundo fica com Bozó de Itatú e Carlos Rodrigues, representação de Santa Cruz, Rio Grande do Norte. Em terceiro, Neco Menezes e Sidney Batista de Ribeirão, Pernambuco. O quarto lugar é da dupla de Mossoró, do Parque José Reboças, Irã e Sidney Batista. E o quinto, Paulinho de Itatú e Clécio Rodrigues do Parque Valeu Boi de Fortaleza. Eu quero dizer da grande contribuição que você tem dado para esse esporte quando desde que começou o Valeu Boi, que até hoje é uma tradição, você é conhecido dessa forma, na verdade, e que a nossa vaquejada hoje tem sido um sucesso. Eu acho que a gente começou do nada e hoje a nossa vaquejada está aí porque a gente faz a vaquejada para o vaqueiro, onde o artista é o vaqueiro. Nós temos nossa credibilidade porque a gente tem a responsabilidade, a gente recebe bem e a gente trata bem. Então, é muito importante isso. Tangará pulou no galho, no chão correu lagartixa, solta o gogó vaqueirama no canal da má notícia. Caixa d'água, essa corrida não deu certo não, mas na próxima d'água, companheiro, na próxima vez ele está com o compressor, o compressor dá certo nessa boiada. Valeu! O diálogo, eu estou aqui em Tangará, ao lado do Leves Verde, está detonando a boiada aqui, só tem ele. João Rocha, você venha para as corridas, não fique só em casa chocando os ovos não, viu? Mandar um alô para todos os meus amigos que estão em São Tomé, Papis, Cademar, Ica, Iuri e Suilã. Bozinha, minha velha, faça uma galinha aí que a gente está indo, minha velha. Manda o meu Felipe da Oliveira, pega o bode na carreira, bêcha na boeira. Eu quero mandar um recado para o meu sogro, para deixar de miséria e comprar uma bota nova, para parar de usar tampinha de garrafa no salto. É. Alô, Piteta, meu amigo, depois que você botou a camisa do Lasconce, aí foi que você botou o boi na faixa, viu? Vem, valeu boi. Valeu boi. Vá aquele que não tiver cavalo igual a curisco e não respeitar o bispo, passar sem comer pastel, não ficar feito tetel. Na cerca com a lasão, cochilar no caminhão, não soltar o tangará, vai para a fama, vai brilhar na telinha do cambão. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.